Chegamos meus amigos, eu vim aqui em São Paulo, em Santo André, na sede da Rally Design porque vai começar a etapa principal, uma das etapas mais importantes da Defender que é refazer todo o interior dela. Os bancos já estão prontos, tá? E a Rally Design é simplesmente uma das empresas, das melhores empresas mais conceituadas e mais respeitadas para fazer o interior desse carro. Eu acho que o carro que eles mais fazem são Defenders, são Toyota Bandeirantes e eles fazem vários outros carros também esportivos. Uma vez eu vim aqui, eles estavam fazendo todo o interior de uma Lamborghini, muito legal, muito legal mesmo. E, cara, vocês não estão entendendo, eu estou ansioso para conhecer, para a gente ver como vai ficar. A Defender chegou antes de mim, aqui na Rally Design, ela veio de guincho e aí eu estava fazendo umas correrias aqui em São Paulo e eu decidi tirar um tempo para vir aqui e ver de perto como ficou o banco que já está pronto e ela vai passar alguns dias aqui agora, pessoal. Então, ela já está aqui, estacionadinha na Rally Design. Está toda desmontada, está toda desmontada e eu vou ali mostrar para vocês como que ficou o banco dela. Sem muito rodeio, né? Já vamos ver como ficou o banco. Aí tem alguns outros detalhes ali que a gente tem que acertar se a gente vai fazer, se a gente não vai fazer. E aí vocês vão ver com a gente. Tem muita Defender aqui, só que tem três Defenders e olha a cor dessa bandeirante. Nossa Senhora, olha que cor bonita. Essa é a Defender deles mesmo, aqui da Rally. Eu já mostrei essa Defender para vocês, né? E essas outras aqui são de clientes. Essa frente aqui eu tenho vontade de colocar na nossa. Essa parte aqui do farol e a grade. Você vê que ela é sobressalente, né? Ela sai aqui, ó, quatro dedos. Enquanto a da Defender normal é um pouco mais fina. Nossa, essa aqui está bonita pra caramba. Está bonita pra caramba. Mas vamos ver, vamos ver aqui os bancos. Com licença. E aí, bom? E aí, Enzo? Fala, meu filho, bom? Pessoal, Enzo, da Rally Design. É isso aí. Agora, visita pessoalmente aqui. E vamos botar fogo aí nessa Defender aí. Vamos botar pra quebrar aí. Nossa, cara, eu tô ansioso. Como todo mundo sabe, a gente, naquele vídeo lá no encontro da Land Rover... É encontro de Defender, na verdade. É ali, a maioria foi Defender. É um Land Rover nacional, né? Mas foi muito a Defender, né? É, e aí, vocês montam o stand de vocês lá, né? Isso. Na época que aconteceu, não te encontrei lá, mas era o Luiz. O Luiz, isso. Que ele e a gente. Exatamente. E a gente escolheu tudo do carro. Console central, três bancos ao invés de dois bancos e o de trás inteirinho. Sofá. E aí, tem alguns outros acertos aqui pra gente fazer que eu vou mostrar pra vocês. Mas, olha isso. O principal tá aqui, o rinqueiro. Olha que coisa linda, pessoal. Cara, ficou muito bom. Ficou legal, né, cara? Foi feito aqui em couro preto, né? Com os detalhes em costura cinza. O meio é perfuradinho. Olha, cara, até a logo da BF. Vocês conseguiram fazer a estrelinha bordada. É. Trampa, hein? Fez aí no talento. É. Cara, ó. Eu gostei muito disso aqui, ó. Perfuradinho. Deixa eu colocar o zoom aqui pra galera ver. Olha como ele fica legal. Ele tem um estilo perfurado, né? Com a costura cinza, pra dar um detalhe, né? É cinza claro ou escuro? Cinza claro. Cinza claro. Uma costura cinza claro e todo em couro. O pessoal... 100% couro. 100% couro, né? 100% couro. Porque vocês fazem também, né? Vocês fazem também parcial, né? Não. Só 100% couro. Ou é 100% couro ou é curvinho. Ou é curvinho. Ou é curvinho. Não faço mistura. Entendi. Aí, o que que acontece, pessoal? Aqui, eles têm vários modelos. Eu confesso pra vocês que o meu coração bateu forte nesse banco aqui que é o Rally Stradale, tá? Pra mim é o banco mais bonito. Porém, a gente pretende viajar com a Defender, né? Eu sei que esse banco aqui é um banco confortável, mas esse aqui é mais sofazão, né? É, ele é mais poltronão, né? O Stradale é o meu top de linha. Ambos são extremamente confortáveis. Mas o que muda muito é a anatomia de um pro outro e do corpo de um pro outro também muda. É. Mas os dois bancos vão pra gente entender. É, eu sinto que ele é mais concha e eu e o Matheus, a gente tá mais gordo. Entendi. Então, a gente prefere um banquinho mais tranquilo. Então, o que que a gente escolheu, pessoal? A gente escolheu pegar todos os detalhes daquele banco e colocar nesse banco aqui. Então, esse banco, ó, ele é perfurado, né? A única diferença é que a gente colocou umas linhas claras pra dar uma acendida no carro, porque a Defender já é muito escura, né? Ela já é cinza com preto, então... Dá um toque, né? Dentro do carro dá uma acendida, né? É, dá um toque. Exatamente. E aí o interior dela é o contrário. É preto com claro. Aí muita gente vai perguntar, por que não fez ela terracota? Ela caramelão. E eu confesso também que dá muita vontade. Só que a gente... O nosso objetivo com esse carro é usar em trilha, é usar em expedição. E eu tenho certeza que a gente vai começar a ficar... É... Não... Talvez a gente não aproveite tanto o carro. Exatamente. Não faça o que a gente quer fazer por conta de não ter que cuidar do banco. Então vai no pretão mesmo. Exatamente. É dois estilos, né? Se você quiser deixar um negócio mais, vamos dizer, sofisticado e tal, aí faz o interior todo claro, né? Um negócio diferenciado. Como você vai botar mesmo pra pegar, não pega pra capar, aí vai pro preto padrãozão. É. Porque assim não tem problema. E aí, pessoal, o Enzo, ele deixou isso aqui pra eu escolher se eu prefiro o encosto. Cara, esse encosto parece o do Fiat Tipo. Mas o Tipo, na verdade, não era assim. Não tinha sido meio, né? Não, ele é um pouco diferente, mas é um... É a ideia, né? E aqui é um mais acolchoado, né? Aí é questão realmente de gosto. Ah, não, mas orna muito mais esse aqui, né? É. Minha opinião, com certeza, isso daí fica mais bonito. Mas... O que vocês acham? Vocês acham que vai na loucura e coloca esse diferentão ou deixa esse? Acho que eu vou deixar esse. Mas comentem aí, quero saber o que vocês acham. E aí, esses são os bancos, pessoal. Vai ter o banco traseiro também, né? E esses bancos, o desenho deles, o estilo deles, vocês que inventaram. Sim, sim. Vocês que injetam a espuma. Isso, é tudo o desenho nosso, né? Todo modelo de banco aqui tem um design nosso. Espumas injetadas, armações, tudo é fabricado aqui. Aqui eu tenho 3 mil metros construídos. Fábrica aqui pra baixo, fábrica pra cima. Tudo fabricação própria. Que massa! E o ano que vem, 50 anos. 50 anos? 50 anos de empresa. Meio século, meio século. Nasci aqui dentro. Que massa, cara. Que legal, muito legal. Parabéns. Show. E tamo aí. Sempre inovando, fazendo coisas diferentes. E vamos lá, né? Que massa. Eu já... O editor já deve ter deixado o arroba deles aqui em algum momento do vídeo. É claro. Mas eu vou deixar de novo pra quem quiser conhecer. Mas calma que o vídeo ainda não acabou. Olha que legal. Aqui tem muita coisa. A gente pode escolher um bilhão de tipos de couro, de revestimento. Cintos de segurança. Tipo de couro. Esse cinto de segurança que eu e o Luiz a gente tá conversando. Que ele quer que eu ponha um cinto amarelo. Eu falei, não, cara. Amarelo não. Acho que vai ter que ser um cinza mesmo pra ficar bem clean, tom sobre tom ali. Com certeza. Dá um tom sobre tom que tá legal. Amarelo fica parecendo... Seria até legal. Ia aparecer os Volvo Polestar. É, exatamente. Mas acho que não. Acho que fica muito chamativo, né? Eu também acho. Aí o cinza vai ficar um padrão mais... Tem até um bronze aqui, né? Tem até um bronze também. A gente pode levar lá no carro e você vê. Você escolhe. Vou levar até um amarelo pra você ver, né? Vamos levar o cinza e o... Beleza. Vamos lá. Vamos lá no carro. Vamos aproveitar e vamos lá no carro. Eu vou numa porta, você vai na outra? Beleza. Aí... Aí a gente conversa. Ó, estamos aqui no interior da Defender. E cara, aqui o negócio é o seguinte, pessoal. Tudo isso aqui vai mudar. Essa é a última vez que vocês vão ver a Defender desse jeito. Teto vai ser tudo preto. Todas essas partes de molduras, ó, vão ser todas pretas. A própria... O próprio fogo de porta, a gente vai ter que... Vai passar um corvinho. Vai ser tudo em corvinho preto. Vocês ainda vão ter que dar uma restaurada nele, né? Vamos restaurar. Tá feio, né? Tá detonado. A gente vai... Tá faltando até pedaços. A gente vai restaurar essa lateral de porta toda e vem com revestimento em sintético aqui em corvinho. Entendi. Uma coisa que vocês tinham comentado comigo é que o teto dela vai ter que trocar. Exatamente. Ele tá abalado aqui, né? Nossa, olha o forro de porta ali quebrado. O forro de porta aqui tá quebrado. Então aqui eu vou ter que... Dar um trabalhão, né? Dar um belo trabalho, né? Então o forro de teto, não adianta somente revestir o que tá aqui, né? Vai ter que tirar ele fora, trocar a folha, né? Trocar essa base por uma nova. E revestir com um material tecido preto aqui pra combinar com o carro. As fitas de cinto de segurança, eu vou verificar as máquinas se precisa efetuar a troca, né? E fazer a fita da cor que você escolher aí. Entendi. Coloca a fita. Vamos lá. Vamos ver, pessoal. O que vocês acham? Nossa, a cinza já dá um detalhe bonito no carro, né? Ela vai dar uma quebrada no preto aí, né? Como vai ser todo preto o carro. Aqui, uma cor meio bronze. Aham. Ah, mas ele acaba... Ele é meio bronze, mas ele acaba puxando pro rosa, né? Não, cara. Não combinaria. Não, não combina. E aqui o amarelo cairia, questão de gosto. O que vocês acham da Defender Polestar? Será? Não, né? Fica muito... Perde muito... Seria a única cor que ela teria, né? É, exatamente. Seria a única cor que ela teria, mas acho que fica muito fora da... Chama muito, muito a atenção, né? É. Agora, lógico. O cinza você vai deixar no padrão, vamos dizer, mais, né? Sobra e tal. Aham. Ah, quero chamar a atenção. Vai pra amarelo. É. A gente aqui, pessoal, aqui na Rally, eles fazem tudo. Se quiser revestir todo o painel de couro, por exemplo... Também dá pra revestir. Eles revestem. Mas qual que é a ideia nossa? Não só o painel. Eles encarpetam ela inteira. Só que, mais uma vez, como o objetivo nosso desse carro é um objetivo de trilha, de expedição, não se preocupar se um dia, por exemplo, precisar pegar água, qual que vai ser a ideia? Daqui pra cá, ela é luxuosa. Banco, teto preto, moldura preta e tudo mais. E daqui pra baixo, é Line X puro. A gente vai por uns tapetes normais, mas não vai ter... Não vai ter carpete, não vai ter couro aqui, que eu acho que ficaria maravilhoso. Acho que ficaria maravilhoso, mas... Mas a proposta que você tá querendo não vai combinar. Ela tem que ficar rústica também, né? Rústica, exatamente. Ela tem que ser usual, né? Pra o que você quer fazer, ela vai ter que ser usual mesmo, né? Nossa, vocês já fizeram tantas defenders que não deve ser nem novidade, né? Nós já fizemos bastante, cara. Imagina, desde a primeira que entrou no Brasil, que foi a concessionária Sadala, em 96, a gente tá mexendo com o Defender lá. Que massa, cara. Em 96, cara. E dali, começamos a desenvolver os bancos pra elas, né? Que foi o banco traseiro do Porta Mala, que é o rebatível, né? Vocês que fizeram da Defender, que vendeu de forma oficial pra cá? Então, na verdade, foi assim. Em 96, a gente começou a fabricar para as concessionárias, né? Aquele banquinho do Porta Mala. E dali, foi pros da frente, depois foi pro sofá e assim a gente foi desenvolvendo. A assessora aprimorando, então hoje, um banco original de Defender é Harley Design. Não, não, não. Na verdade, é assim. Eu fornecia para as concessionárias. Então, ela vinha com os bancos originais e a gente instalava como um acessório, como um acessório para a concessionária. Mesmo assim, homologado pela concessionária da marca. Exatamente. Aí, quando veio fazer a montagem aqui em São Bernardo, né? E a gente fez um interior completo e mandou pra Inglaterra. Foi homologado pela fábrica na Inglaterra, os bancos. Só que aí, quando voltou aqui pra gente fornecer em linha, aí pararam de fabricar aqui. Não acredito, cara. Cara, parou de fabricar aqui. E aí, mas mesmo assim, a gente continuou. Porque a Defender, depois de 2008, veio com o motor Puma, né? E mesmo assim, a gente continuou a fazer os trabalhos com os bancos, né? De qualquer forma, os bancos de vocês são homologados pela Land Rover britânica. Sim, lá fora foi homologado. Inclusive, o banco, na verdade, tanto o banco dianteiro, quanto o traseiro, quanto o do porta-mala, foi tudo pra lá pra fazer teste. Pra poder fornecer aqui no Brasil esses bancos. Cara, aí, eu não sabia disso. É, cara. Histórias, né? Que legal, velho. Histórias. Que legal. Então, só pra vocês verem que a nossa Land está em boas mãos, né? E aqui vai quanto tempo? Cara... É umas semaninhas, né? Ah, vai. Vamos por aí uns 15 dias aí, pra poder ficar pronta aqui. Aham. Aí, deixar ela zeradinha, bonitinha. Vai dar mais trabalho nesse carro aqui. Bom, o teto não tem problema nenhum, mas as laterais aqui vai dar bastante trabalho. Vai dar trabalho, né? Exatamente. Porque eu não vou... A não ser que eu consiga comprar umas novas e fazer o revestimento. Mas aqui, vou tentar fazer a recuperação delas. Uhum. Pra poder tapar aí pra você. Sensacional, cara. Sensacional. Sem palavras pra agradecer. Acho que ela vai ficar... Ela vai ficar incrível. Vai ficar legal. Incrível mesmo. Vai ficar diferenciada. E a sua tá diferente, cara. É. Já tá um pouco chamativa, né? Tá, tá. Que jóia, pessoal. E aí, é isso. Tamo aqui na Rally Design. Eles fazem tudo, ó. Fazem até barco. Lancha, né? Exatamente, cara. Vocês aí vão fazer todo o interior dela também. Aham. O pessoal mandou ali fora e a gente vai fazer o interior. Massa, é demais. Eu mostrei no último vídeo... Essa é a Defender aqui de vocês. Só dar uma passadinha aqui de novo pra galera conhecer, ó. A nossa Defender vai ter console central também, pessoal. Também. Vai ter o console central. Essa aqui é diferente porque ela é Puma, né? Então... Ela não é Puma? Ela é uma 300 TDI, só que aqui eu coloquei uma caixa Marshall aí no meio, né? Ah, entendi. Então, por isso que eu coloquei... Por isso que esse console tá diferente. Ah, entendi. Então, é. Tem o console por conta da caixa Marshall. Mas olha aqui. Esse tá usando os bancos Stradale. Tem alguns detalhes de alumínio que eu quero colocar na nossa, que eu acho que dá um charme, né? Sim, com certeza. E olha aqui. Isso aqui é carpete? Não, não. Isso aqui é um material que você tem uma ideia original da Porsche, da linha Porsche. Que massa. Isso aqui é um tecido xadrez importado. O couro também importado, esse carro que a gente utilizou. Ficou muito legal. O teto também, joia, que a gente fez. Jóia demais. Dá uma olhadinha na teca aqui, olha por aqui, que tem a teca aí atrás. O que é a teca? A teca aqui no chão, ó. Dá uma olhadinha, ó. O chão, o piso dela. Ah, tá. O tipo de navio. Exato. De barco, né? De barco. Utilizado em barco. Muito massa, cara. Muito massa mesmo. Olha que joia. E aí é o que eu falei pra vocês, ó. Eles revestem todo o painel se quiser. No caso da nossa, infelizmente não vai dar pra revestir. Mas, ficaria bem legal, né? Muito massa, cara. Muito massa. Ó, e quem tiver um carro que não necessariamente seja Defender, né? Quiser fazer o interior top. Exatamente. Por exemplo, esse bug aqui. Não tinha nada nesse bug. Então a gente colocou dois bancos novos. Fiz um console novo. Revestimos o volante. Criamos um banco traseiro que também não tinha nada. Cara, ficou legal esse console. Independente do carro. A gente cria. Massa demais. Tem um ateliê, né? Então o cara vem aqui e faça sobre medida. Faça sobre... Com a assinatura do cliente, né? Então isso é o mais legal. Muito massa, cara. Muito massa. E eu tô faceiro de deixar a nossa Defender em boas mãos. No melhor lugar do Brasil que poderia deixar uma Defender, né? Agradeço. Vamos lá. Vamos usar o trabalho aí que vai dar tudo certo. Isso. Obrigado, viu? Obrigado pela vontade. E eu vou deixar o arroba aqui da Rally Design na tela. Pra quem quiser conhecer mais. E é isso. Deixa o like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Tô muito ansioso pra ver a Defender pronta. E quando ela estiver pronta, eu volto aqui pra buscar ela e mostrar em detalhes pra vocês. Fechou? Valeu, pessoal. Obrigado. E até mais. Até mais.